MÚSICA MÚSICA Se liga, você me entende Eu sei que você se entende Seu ser é burra na frente Você nunca fez nada Na minha frente é incompetente Hoje eu mato a arte Só o LL, literalmente Tudo bem, agora você não tem que te lembrar Olha que engraçado Pra casa vai voltar Você vai fazer o L E tu é contendendo ele Ele é de no ar livre E a tua mente preta E tu é contendendo ele Só o LL vai voltar Olha que engraçado Veio se vangloriar Você falou que o LL é o LL de Agami Tô fechado com rap E ele é meu Shinigami Ele é seu Shinigami Hoje você morre de tome Então pra doida é maçã Primeiro compra seu iPhone E a gente tá presa E a gente vai prender Eu faço PJ e as grades E hoje vai derreter É, hoje a grade vai até derreter Mas você me entendeu Não derrete para você Não tenho um iPhone Mas nós tá na foto Você tá ligado no render E a favelinha no foco Não tá no foco Então pera que eu te lafoto Tira foto Flecha e frontal Você não é o bagana Você não é o Lucas Carlos Flecha e frontal Seu bagana Então agora Seu verso não tá pra cima Não sou o Lucas Carlos De tribo igual o Lucas Lima Mas hoje ele entendeu Façam barulhos Agora acabei de matar O pote de um banche de Guarulhos Pote de um banche de Guarulhos Mas hoje nada em mente Pote de um banche de Guarulhos O principal da Leste Cê quer matar Seu Lucas Mira Cê tá na fora Pega a vaçora Lucas Lima Eu sou o Lucas Carlos Tudo bem Eu não sou o cara Que casa do que ele falou É o principal da Leste Do que ele ressaltou Mas volta pra sua casa E põe seu nome no sorteio Por que cê gosta aqui Porque eu me dou lá no peito Vamo lá Barulho poluição com vontade Barulho quem gostou das rimas De Caioza Barulho quem gostou das rimas De Laika Vamo lá na plateia Light 1 a 0 Jurates 1, 3, 2, 1 Light 1 a 0 Mas dados tá perdido MC Pois tudo, tudo, tudo Que vai Volta Zona Leste E quem terminou Começa Quando começa você Tomando iniciativa Eu tô de olho fechado Quando eu abri o olho Eu quero ver Todo mundo com a mão pra cima Cheio Sem vontade Sem brincadeira Essa é a palavra E quem nasceu Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver o ou Viver o ou Cê é descaralho Cê é descaralho O 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 Isso aqui é leste Então eu me senti em casa Mas você nem entendeu Que agora Eu abro minha casa Cane perreia Batalha que desacreditava Hoje é o dia da vitória Que sem tu esperava Ninguém acreditava Sem te puxas Intruta Então eu faço até um sim, vê se me escuta Se ele entendeu, cê tá à toa, ajoelhou Então pede seu perdão, eu tô um pecado em pessoa Você é um pecado em pessoa, mas você é um cuzão Enquanto no seu barrigo, em cima eu sou pro perdão Se você se ferrou, por que eu me coro, hein? Se você me matou, eu resisti e te perdoei Eu sou um pecado em parceiro, se eu pergunto, sou um religião Você tá rimando ou instando, você tá mandando, mas você não é verdadeiro Só porque eu vi do nosso meio, que eu vim aqui pra bater esse trato Igual o conto em 2014, substituto que decidiu que eu mato Olha só o que ele falou, falou que cê deu uma rede Foi ele que te ensinou, que ele entendeu que você vai pra trás Na minha terra, seu talento me ensinou a bater quem se acha demais Eu aprendi com vários, não há quem se acha demais Mas tem que nem rima menos Ele veio na batalha, e aprendeu o sul da leste E hoje vai aprender apanhando pra batalha da leste E tudo que ele falou, a criança moquete Só que eu sou a vivência de quebrada Cê mata quem rima menos, rimo mais Hoje cê não arruma nada Não arruma nada, mas rimo absinto Vim pra arrumar nada, eu vim pra bagunçar tudo Eu sou um absinto, as ganas já fez assim Cê é a peste, a peste negra, ressuscitou outra vez Não vai cair de novo, eu vou fazendo tudo bem Que eu sou igual o César perante o povo Pode relater na tua vida, que eu vou te desmontar de novo Cê vai me desmontar, pera só teus amigos Pra você que é gringar Agora esse cara só decora A referência no talento e agora é o César Por que cê começou a babar o CMC de fora? Terceiro! 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 Não vira um dedinho? Então é isso Jurado, cinturidoso Terceiro round na casa! Sem maldade, do França Eu conto com você, meu colega, meu amigo, meu camarada de luta Você vai aceitar o lugar dele Tá ligado? Ei! Geraldo com a mão pra cima Vem, vem, vem! Ei, ei! Se eu não esqueço, eu não ganho, mas que faz acontecer? Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai morrer! É que faz acontecer, mas que faz movimentar Vai matar, vai morrer! Eu morrer, vai matar! Minha no louco! Vou! 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 Mata ele, cara! Mata ele, cara! Que celeste, cara! Que celeste, cara! E eu vou, 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 vou! O que mais? Os mano que tá de fora é verdade É os mano que é a comunidade É os mano que vai do hip-hop real Porque eu já falei tão pra velhinha até o final Você até falou que eu vintei o mano da leste E disse que eu ia perder pra você na leste O pra resto, o tinte e norte, ô camarada Sem a tartaruga, nem já você nunca foi nada Pelo menos a tartaruga, cê quer comentar Tá quente sempre, cê conhece, mas agora não via Eu sou o KC e pano amigo humano da asarta do Brasil Eu sei dizer, mas tá ligado que agora você inova? Você é o Cesar, porque ele ganhou o Estatual Eu sou mais um Dini Mike e trouxe o Láceu na rede Eu sou da leste, foi representante regional É a porra peste que returde da revolta Garulho, caixa o biquimit de volta Caixa o biquimit de volta Ele tá no corpo e esse que é a revolta Não fiz nada desse jeito homem Só fora da biquimit do talento Eu sou com seu nome E eu vou ganhar agora Se você tá na leste, a rima evapora Sou o MC da leste e agora você chora Ele já chegou, mas já tá saindo fora Eu sou o MC da leste e agora você não entendeu E agora eu tô na linha Cheguei saindo fora, mas tô levando a folia Olha que engraçado o que ele falou Só o talento gritou E toda essa gente Você não tá entendendo que o hip hop é o leste Mas tem que entender bem agora O leste é Deus, ele tá dentro e fora Olha ciência, por isso não é um absurdo Olha ciência, porque eu também tô sabendo de tudo Tudo bem, eu tô no movimento Você disse que Deus tá aqui nesse momento Você não entendeu, eu voto pelo movimento Eu sou a peste que te mata de fora pra dentro Mas o que isso tem a ver com Deus? Deus não é peste Deus é os seus, Deus é os meus E Deus é o movimento E eu tô em você, eu sei que Deus tá aqui dentro Daquele modernito Zanarese Batalhão da porra, tio Vamos lá Pra um sonho com muita vontade Barilho quem gostou das imãs de Lighter Barilho quem gostou das imãs de Kairós É a plateia, convenceu mais Kairós Girando de 3, 2, 1 2 a 1, Kairós Pra próxima fase Mas aí, muito, muito, muito barilho Pronto, família E aí, muito, 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 muito E aí, muito, 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 muito